Hora de falar em cheiro da casa pra vocês, afinal o Dia das Mães está próximo, não é? E não tem presente melhor do que cheiro da casa. A gente não pode esquecer também daqueles pais que são mães, não é? E que fazem o papel de mães. E hoje eu trouxe pra vocês, gente, os sabonetes da cheiro da casa que são incríveis. A gente tem vontade de pegar essa tina aqui, inteirinha de sabonetes, e ficar com ela. Os sabonetes da cheiro da casa, eles têm uma ação fungicida, bactericida e altamente hidratante. Além de ter um perfume maravilhoso. A cheiro da casa, como eu digo toda semana pra vocês aqui, é uma marca que faz parte da minha vida. Da minha casa, ela trata a minha casa e perfuma a minha casa. Eu sou apaixonada pelo produto e eu tenho um super presente pra vocês. Um desconto do Feminíssima. É isso aí, agora tem desconto do Feminíssima. Você que comprar cheiro da casa, seja através do site ou na loja presencial ali pertinho do Bourbon Country, pode pedir o desconto do Feminíssima que eu deixo. E você vai comprar com um preço muito melhor um produto de super qualidade. Então vamos falar um pouquinho desses sabonetes. Sabonetes. A cheiro da casa possui cinco aromas de sabonetes glicerinados, que é o lavanda, o arruda, o buriti, o pitang e o própolis. Todos eles têm a base mais pura de glicerina, hipoalergênicos, e podem ser usados do bebê ao idoso. Então qualquer pessoa pode usar os sabonetes glicerinados. Ele não tem nenhum tipo de detergente. E eles são muito suaves e a pele com certeza vai agradecer. Tem também os sabonetes artesanais. O de arruda e sal, que é maravilhoso. Com todo o poder do sal grosso, não é, pra um banho de limpeza. O perfume da arruda. O buriti esfoliante, que também é incrível. O que faz uma esfoliação suave na pele. O lixia e mel, que tem assim, que é um banho de hidratação, proteção e perfume. E faz também uma limpeza profunda na pele. E o bucha vegetal, que tem um aroma suave, tá? E ele é associado a uma bucha, que vai fazer a pele ficar renovada, hidratada e perfumada. Então não esqueçam, hein? Vai adquirir o produto da Cheiro da Casa. Pede desconto do Feminíssima. Visite a loja, porque tem produtos incríveis. E a Cheiro da Casa já está há quase 30 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul. E isso não é pra qualquer um.